Oi gente, tudo bem? A pessoa sumida, né? Falo pra vocês que vai ter veda e tem acho que 3 dias que eu não posto pra vocês então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês eu tô aqui fazendo o almoço o Miguel tá lá dormindo e vou fazendo o almoço e conversando com vocês porque é o único jeito de eu contar pra vocês o que tá acontecendo nesses últimos dias e por que que eu não tenho postado vídeos e primeiramente eu queria pedir mil desculpas pra vocês mas eu espero que vocês me entendam tô morrendo aqui de fome então eu fechei a janela ali pra vocês poderem me ver melhor nesses últimos dias tá muito tenso aqui a gente tá com uma rotina super louca bem agitada e isso tá refletindo muito no Miguel e desde quando o Miguel nasceu ele mama de 2 em 2 horas e o máximo que eu dormi assim foi 3 horas seguidas desde quando o Miguel nasceu e quando eu falo isso pras mães que próximas de mim me chamam de louca que eu não deveria fazer isso que eu tenho que tirar o peito mesmo porque eu não tô descansando e ele não tá dormindo bem então eu fico nesse conflito se eu tô fazendo certo se eu tô fazendo errado e nessa última semana tá bem complicado porque o Miguel tá acordando muito durante a noite eu não sei se é a transição da cama da nossa cama pra caminha dele eu não sei o que que tá acontecendo eu sei que tá muito complicado eu tô aqui temperando a carne olha só troquei vocês que eu acho que também tava não tava tão favorável assim pra vocês me verem então eu não sei se é a transição da caminha não sei o que que é mas ele tá indo dormir bem tarde e ele tá chorando muito 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 assim eu sei que um pouco pode ser os dentinhos dele que tá nascendo que tá nascendo esses dentes aqui de trás que são maiores e a pediatra já tinha falado pra gente que ele ia ficar bem mais chorãozinho que o dente ainda tá só a pontinha e até rasgar toda a gengiva demora um pouquinho e ele tá muito grudado comigo e nesses últimos dias eu tô tentando me dobrar em 20 assim porque eu preciso responder vocês eu preciso editar vídeo eu preciso gravar vídeo eu preciso fazer um monte de coisa e eu não consigo passar o meu serviço pra outra pessoa é um exemplo eu tava ali respondendo vocês no instagram lá da lojinha e tava deixando separadinho as roupas que vocês tinham pedido e tal pra poder enviar e eu tinha que temperar o feijão aí o Osmar olhou pra mim deixa que eu tempero o feijão pra você e não sei o que eu falei não, eu quero temperar o feijão então tipo eu não consigo passar o meu serviço pra outra pessoa entendeu e aí eu fico muito sufocada porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e acabo às vezes não fazendo nada mas em relação a isso é tranquilo porque aí eu vou vendo o que eu posso e o que eu não posso fazer e o que realmente tá pegando mesmo é durante a noite que eu não consigo descansar o suficiente pra no outro dia ser um dia produtivo então às vezes o Miguel acaba acordando muito durante a noite e eu não consigo dormir nada porque quem amamenta sabe que quando a gente amamenta deitado o nosso corpo fica horrível super dolorido e ainda mais agora que o Miguel tá mamando de 20, 20 minutos de meia e meia hora então tá muito complicado eu tô tomando remédio pra dor no corpo todos os dias tomando remédio pra dor nas costas tá sendo muito difícil pra mim essa fase nova do Miguel e na sexta-feira a tia veio aqui pra casa ela mora em Londrina e veio meu sobrinho também que vocês já devem conhecer ela já viu nos vlogs e a minha mãe a minha avó também veio aqui pra casa e quando acontece assim uma coisa de mudar muito assim a rotina do Miguel ele fica extremamente assim irritado não sei se é irritado mas ele testa muito mais a gente nesse tempo que susto ele testa muito mais a gente então ele quer fazer tudo porque do dia que a minha irmã chegou ele tá sendo o centro das atenções ele tá recebendo a atenção da minha mãe da minha avó da minha irmã do meu sobrinho que quer estar ali em cima dele porque eles estavam com saudade então é normal é natural o ser humano querer fazer o que ele quer e dar o que ele quer e enfim a rotina dele mudou completamente porque minha mãe ia tomar banho ai nenenzinho vamos tomar banho comigo ele ia tomar banho com ela então aí as vezes ela fazia ele dormir também durante a tarde uma vez também ela fez ele dormir durante a noite então mudou completamente a rotina dele assim então na sexta-feira eu não consegui postar vídeo pra vocês porque da quinta pra sexta-feira a gente foi dormir 3 horas da manhã que ele lutava contra o sono ele não queria dormir chegou um ponto assim que a gente não sabe o que fazer eu sei que existem especialistas quanto a sono e a gente tá indo atrás pra ver o que que tá acontecendo mas eu vou atualizando vocês na sexta-feira eu não consegui postar vídeo pra vocês porque eu não sei se vocês perceberam mas eu gravo num dia já tento editar no dia seguinte pra poder liberar pra vocês a noite então eu não consigo ter vídeos guardados pra liberar pra vocês a não ser os vídeos que eu sento e converso com vocês esse sim eu consigo deixar editadinho ali e liberando pra vocês mas os vlogs eu não consigo liberar assim depois de uma semana e aí no sábado aconteceu uma coisa muito chata que um vizinho veio da barraca aqui na porta de casa berrando e eu vou até poupar vocês do assunto porque é uma coisa tão fútil tão fútil vocês não fazem ideia e aí o Miguel se assustou e eu fico imaginando o que que passava pela cabecinha dele e e pulando o sábado aconteceu tudo isso a gente tava se programando pra sair pra gravar pra vocês pra ter o vídeo pro sábado e acabou acontecendo isso então a gente perdeu o dia inteiro pra resolver esse problema assim e aí ele teve que ficar com a minha mãe com a minha irmã até eu conseguir resolver tudo mas Miguel? mamãe tá aqui na cozinha filho? ele acordou mamãe tá aqui? oi filho mamãe tá aqui acordou e veio aqui atrás da mamãe que lindo mamãe tá fazendo a comidinha você já tá com fome? ai é a primeira vez que ele acorda e já vem assim atrás sem chorar fazer o papá com a mamãe? então agora vocês vão ouvir um barulhinho de fundo que é o Miguel que tá aqui e aí no sábado foi isso não consegui gravar pra vocês eu até pensei em gravar um ao vivo e contar pra vocês o que tinha acontecido mas mas eu acho que quando eu gravo o vídeo pra vocês eu quero que vocês aí do outro lado dê um sorrisinho pelo menos né mas eu não queria vir aqui contar só coisa ruim sabe então pulando aí o sábado esse imprevisto que aconteceu e do sábado pra domingo o Miguel mamou assim de 20, 20 minutos de novo eu quase não dormi dá umas 10 horas 10 e meia o Miguel já quer acordar e aí o pai pega ele e dá o café da manhã dele e já começa a rotina dele nesses dias eu tô acordando um pouquinho mais tarde porque realmente eu não consigo descansar o suficiente e aí eu consigo dormir umas duas horinhas a mais depois que ele acordou e aí eu vou acordar lá pro meio dia tomo meu café e a nossa rotina tá assim super bagunçada e aí no domingo a minha irmã como eu já tinha como eu tinha acordado tarde tinha acordado acho que meio dia a minha irmã pediu pra levar o Miguel pra almoçar em um sítio que tem aqui que vocês já viram um vlog por aí e aí o Miguel foi deixei o Miguel ir e aí ele tinha acabado de tomar o café da manhã também aqui, põe aqui na colher claro que ele não ia almoçar claro que ele não ia almoçar porque a porque a rotina da manhã dele é acordar tomar o café da manhã dá umas duas horinhas ele mama e dorme de novo então a rotina dele virou de ponta cabeça nesse dia ele saiu com ela e ele tava sem mim sem o pai e essa foi a primeira vez que ele saiu sem mim e sem o pai junto e aí ele chegou lá ele comeu alguma coisinha mas eu acho que confundiu muito mais a cabecinha dele eu comecei até a gravar pra vocês no começo do dia assim a gente indo pra lá a gente indo pra lá pra buscar o Miguel mas eu tava assim tão acabada que gente ficou uma merda o vlog eu não queria liberar esse vlog pra vocês então nesse dia à tarde a gente foi pro shopping e a polícia parou a gente então tá tipo acontecendo coisas que do ano inteiro o que era pra acontecer tá acontecendo nesse mês a gente foi parado pela polícia e blá 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 e aí chegamos no shopping e o Miguel começou a testar muito é começou a testar a mamãe né a mamãe ele testava a mamãe é testava a mamãe o papai o papai a titia todo mundo estava testando né e teve horas da minha irmã olhar assim ficar de boca aberta porque o Miguel tava achando daquela forma e nossa foi uma loucura mas aí a minha irmã foi pegou o ônibus e ficou embora e nesse dia voltando pra casa eu não aguentei e eu tive que chorar dentro do carro porque chegou um ponto que eu não tava conseguindo saber o que fazer e como lidar com a situação porque teve uma hora ali no shopping que a gente foi numa loja comprar fralda pra ele ele queria porque queria entrar no carrinho e o papai falando não, 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 não e ele chorava chorava, chorava chorava como se estivesse batendo nele e a minha irmã já tava atrasada pra pegar o ônibus eu fui e peguei ele e ele se esperneava no meu colo e eu chorava chorava, chorava todo mundo olhando e nossa gente foi assim o maior e foi o maior teste assim que ele fez comigo assim com o pai e eu só quero pedir desculpas assim de verdade porque eu me comprometi com vocês de postar vídeo todos os dias mas eu não contava com todos esses imprevistos eu sei que quando a gente se programa pra postar vídeo todos os dias a gente precisa ter uma organização a gente precisa ter vídeos já liberados pra quando acontecer isso ter vídeos prontos mas enfim os vídeos que eu tinha acabou indo todos e eu não conseguia gravar mais e hoje na segunda-feira o Miguel tá o mesmo assim de sempre ele não me testou em nenhum momento hoje ainda ele dormiu na hora certinha dele né é acordou feliz olha só veio aqui atrás da mamãe na cozinha né a mamãe nem ouviu você acordar sabia e eu sou daquelas pessoas que esperam muito tipo eu sonho muito eu esperava outra coisa desse fim de semana que a minha família tá aqui em casa que a gente ia se divertir muito mas as vezes as coisas acontecem porque elas tem que acontecer e não do jeito que a gente programa não do jeito que a gente quer que aconteça então esse vídeo é só pra explicar pra vocês o porquê é só pra falar pra vocês que eu tô exausta eu tô muito 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 cansada eu tô assim no limite que aquele limite que você senta e chora porque você não sabe o que fazer você não sabe o que ontem eu tava assim desesperada eu fui dormir assim muito muito mal eu tomei remédio tomei remédio pra dor nas costas né Miguel e essa noite também foi uma noite que o Miguel mamou muito 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 e hoje eu acordei bem graças a Deus acordei assim disposta a mudar muita coisa que tá acontecendo aqui em casa né meu amor pode ser que seja pra um lado bom o que aconteceu com a gente nesses últimos dias eu acho que vocês nunca viram um vídeo aqui no canal tão melancólico quanto esse mas eu tô aqui passando pra vocês que eu sou que eu sou igual a vocês que eu canso e às vezes eu sento e choro do mesmo jeito que todo mundo quando tá em uma situação de desespero sei lá de não saber o que fazer maravilhoso eu te amo tá é a mamãe tá cansada e agora o que a mamãe faz comida pra gente comer mostra o seu dente pra todo mundo que tá nascendo mostra lá abre a boca abre a boca mostra o seu dentão então é isso gente nossa já tá com 20 minutos eu sei que eu vou cortar um monte desse vídeo mas só quero dizer pra vocês que eu tô muito cansada olha só tô toda descabelada ai a coisa tá boa aqui hein vocês estão tendo noção de como tá aqui né então só gravei esse vídeo pra explicar pra vocês porque eu não liberei vídeo sexta, sábado e domingo e pra dizer pra vocês que eu tô cansada eu tô exausta eu tô precisando de uma noite de sono ou de um dia inteiro de sono mas eu não posso dormir né meu amor porque a mamãe tem que fazer o papá porque a mamãe tá com fome e você também né filho porque você é o meu bebezinho você é o anjo que Deus me deu e a mamãe precisa cuidar de você não é verdade mamãe não precisa dormir né fala pra que dormir mamãe pra que pra que dormir mamãezinha fala e às vezes a gente se cobra tanto, tanto que a gente chega nesse limite e é isso gente eu vou fazer aquela comida que eu fiquei conversando com vocês e acabei só temperando a carne olha só e é isso gente eu espero muito que vocês tenham me entendido que sei lá esse vídeo não ajudou vocês em nada não acrescentou vocês em nada eu só tô aqui pra pedir desculpa pra vocês porque não tô conseguindo postar todos os dias e se eu deixar de postar algum outro dia que Deus queira que eu vou conseguir terminar esse meu Jesus que foi se Deus quiser eu vou conseguir terminar esse esse vídeo certinho pra vocês mas desses três últimos dias eu vou tentar recompensar vocês liberar vídeo de manhã liberar vídeo à noite é e eu só peço muito a compreensão de vocês espero que vocês tenham me entendido e que vocês tenham me desculpado então é isso um beijo e até amanhã beijo que eu quero beijo 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 beijo